É isso aí! Há quem diga que eu dormi de toca Que eu perdi a boca, que eu fugi da briga Que eu caí do gado e que não vi saída Que eu morri de medo quando o pau quebrou Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpa Que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira E que Durango Kid quase me pegou Eu quero é botar meu bloco na rua Brincar, botar pra gemer Eu quero é botar meu bloco na rua Gingar, pra dar e vender Eu, por mim, queria isso e aquilo Um quilo mais daquilo, um quilo menos nisso É disso que eu preciso, não é nada disso Eu quero é todo mundo nesse carnaval Ah, eu quero é botar meu bloco na rua Brincar, botar pra gemer Eu quero é botar meu bloco na rua Brincar, pra dar e vender Ah, quem diga que eu dormi de fogo Que eu perdi a boca Que eu fugi da briga Que eu caí do gado e que não vi saída Que eu morri de medo quando o pau quebrou Eu, por mim, queria isso e aquilo Um quilo mais daquilo, um quilo menos nisso É disso que eu preciso, não é nada disso Eu quero é todo mundo nesse carnaval Canta aí, solta a voz, solta a funk Eu quero é botar meu bloco na rua Gingar, pra dar e vender Eu quero é botar meu bloco na rua Brincar, botar pra gemer Eu quero é botar meu bloco na rua Gingar, pra dar e vender